No meu último vídeo, eu fiz uma farm de XP e pra isso eu precisava de allies, galera. Inclusive, eu consegui aqui algumas cabeças de ally. E olha só que estranho, cara. Parece uma cabeça de pessoa normal, cês tão vendo? Tem até o cabelo, véi. Olha isso aqui. Fala, essa aqui não é a skin de uma pessoa. Olha isso, galera. É um cabelo mesmo, véi. Olha só, galera. Parece que eu tô com um cabelinho. Olha, eu tentei a orelha, véi. Que legal, véi. Pior que eu acho que só o ally que tem esse cabelinho, porque olha só o Silverfish como que fica. Todo carvo. Bom, galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft Irmandade. Muito obrigado pelo feedback que vocês estão dando nessa série, pessoal. Inclusive, eu queria agradecer a vocês, porque vocês curtiram bastante a minha base aqui, né? Na Irmandade. Ficou muito legal. Muita gente ficou bastante familiarizada aqui, né? Com a vila do Chaves, que eu fiquei surpreso, galera. Porque eu achei que vocês não conheciam muito o Chaves. Porque, sei lá, a galera é muito nova. Não sei se vocês assistiram o Chaves e tudo mais. Só que não. Muita gente assistiu o Chaves, tá ligado? E, tipo assim, eu vi muitos comentários falando, Delete, isso tá incrível. Tá muito lindo. Ai, eu tô emocionado, sabe? E ficou muito legal mesmo. Gente, se você não assistiu aqui fazendo a vila do Chaves, clica aí na playlist e vai assistir agora, galera. Porque o episódio aí não pegou muita view, não, véi. Mas eu acho que não pegou muita view porque é um vídeo de construção, né? Galera, quer ver treta aqui, né? Quer ver porradaria. Falando em porradaria, galera. Eu levei uma porrada. Eu levei uma porrada. Fui humilhado. Eu fui humilhado. Vocês não entendam, eu fui humilhado na minha própria casa. Tudo aconteceu quando o Serra veio aqui na minha casa, me pegou desprevenido. Eu não tava nem preparado, tava sem armadura. Sem contar que as minhas armaduras aqui tá tudo ruins, olha só. Tudo quebrando. A minha espada não tem nem os melhores encantamentos, ó. Fiação 3 só. Mas isso não vai ficar assim, galera. Eu tô planejando aqui uma vingança contra o Serra. Eu não vou falar nem pra vocês, mano. Que vocês vão vazar. Vocês vão vazar. Vocês vão lá no canal do Serra e vão vazar tudo pra ele. Então eu vou ficar quietinho. Vou ficar quietinho porque vocês vão ver, galera. Como o dinheiro do seu madruga. A vingança nunca é plena. Mata a alma e a envenena. Eu acho que é assim. Cara, é pior que eu só morri também porque eu emprestei minha relíquia pro house, né? Cadê a relíquia do house também? Eita, preso. Só que eu perdi a relíquia. Ah, tá aqui. Nossa, que susto. Imagina eu perco a relíquia do house, véi. Consequentemente, ele vai ficar com a minha. Então eu perco a minha relíquia. Então eu tenho que tomar bastante cuidado com essa relíquia aqui do house, ó. Relíquia dos deuses do vento. Bom, galera. Para dar o seguinte. Eu quero testar a minha relíquia porque eu falei pra vocês que eu queria matar o dragão do fim. Porém, com todo mundo anãozinho. Só que primeiramente, pra bem saber se eu consigo deixar todo mundo pequeno com a minha relíquia, eu preciso fazer o teste. E olha só, galera. Eu não tô com a minha relíquia aqui. O house, daqui a pouco ele tá entrando. Eu vou pegar a minha relíquia de volta. Enquanto isso, deixa eu dar uma moiada aqui nessa relíquia do house. Eu tô ligado que eu não tomo dano de queda. Olha isso. Pô, isso aqui é roubado, véi. Isso aqui é muito roubado. Quê? Não. Mentira. Mentira. Como assim? Que mentira que é essa? What? O house metiu pra mim, véi. O negócio dá dano sim. Não, tá de sacanagem, véi. Eu fiz errado, eu usei errado a relíquia. O negócio dá tiro dano de queda. Como que eu vou descer lá embaixo agora, véi? Aqui, tem água. Olha, que desgrama. Perdi todo meu XP, véi. Olha lá. Ah, galera. Será que tem um delay, véi? Tipo assim, quando eu tô no alto, será que eu tenho um segundo de dano de queda reduzido, tá ligado? Aí, como eu fiquei um tempão no ar caindo, aí sim eu tomei esse dano de queda. Eita, prelo. Eu vou avisar o house, galera. Eu acho que o house não sabe isso aí, não, véi. Caramba, eu perdi ainda meu XP. Ah, olha. Eu acho que dá pra nós meio que tancar o dano de queda sortando um vento bem na hora que eu caí. Ah, eu vou ter que testar. Vamos lá. Tem que ser bem na hora certinho. Aí eu consigo amortecer. É, eu acho que não funciona não, galera. Não amortece coisa nenhuma. Eu tiro o dano de queda sim, galera. Olha só. Se eu cair daqui até o chão, eu já levo o dano de queda, né? Mas eu consigo amortecer, olha só. Ó, vou amortecer, hein? Ó, ó, ó. Viu? Viu? Ah, agora sim. Ou seja, galera, pra usar essa relíquia você tem que ser muito pro-pray mesmo pra você cair de grandes alturas e você conseguir amortizar o seu dano de queda, tá ligado? Porque o que a gente acabou de descobrir é que ele só te protege dessa altura aqui, ó. A partir dessa altura você vai cair, você vai morrer. Galera, galera, eu tô esperando o hardslogar aqui no servidor, mano, e eu descobri um negócio muito top. Pra quem não sabe, eu consigo flodar, né? Eu consigo clicar no mouse muito rápido usando dois dedos. É um negócio muito doido. Eu não vou mostrar aqui porque eu não tenho câmera. Mas olha só, se eu clicar normal, ó, essa é a velocidade. Agora, se eu pegar e ficar flodando, galera, aqui, olha o que acontece. Eu consigo basicamente flutuar, véi. Ó, olha lá. Que da hora, véi. Oxi, eu diminuí a velocidade do vento. Que isso? Que isso, véi? Que da hora. Peraí, consigo acertar o vento? Não. Ah, ele vai cair aqui, galera, ele vai bater. Que da hora. Vocês viram? Que doido. Só consigo bugar de novo? Nossa, eu tô bugando os ventos, véi. Que da hora. Ó, o hards entrou. Cadê ele? Aê, hards, trouxe minha relíquia. Cara, ainda bem que eu tô trazendo essa relíquia. Por um triz eu não perdi ela. Que? Como se, véi? Ô, eu, ó, pute conta, véi. Mas foi por um triz que eu não perdi ela, mano. Tá aqui, ó. Sã e salva. Devoar pra mim, hards, que essa relíquia tem que estar comigo, véi. Ô, eu tava testando a sua relíquia, hards. Eu descobriu uns negócios muito horridos, véi. O que é que você descobriu? Ó, tipo assim, ela tira o dano de queda, né? Aham. Porém, é só essa altura. A partir desse... A partir de umas alturas mais altas, eu tomo dano de queda aqui, viu? Olha só. Ó, pra lá. Ó, vou pular daqui até aí no chão. Ó, vou levar dano de queda. Aí. Tá. Você viu? Ué, é só... É só a altura... Eu acho que ele só tira o dano de queda dessa altura aqui, ó. Aqui deve ter o quê? Uns 15 blocos? Hum... É verdade. Uns 15, uns 20 blocos mais ou menos. Então, é isso que eu queria falar pra você, hards. Toma cuidado, viu? Se você for querer pular, assim, pra... Pra dentro de uma caverna, você vai acabar morrendo. Porque eu morri. Perdi 50 levels de XP. Ai, meu Deus. Cara, eu não sabia disso. Não te avisava. Uma outra coisa que eu descobri foi isso aqui, hards. Eu vou ficar flodando aqui o vento no chão. Eu consigo parar o vento no ar. Quê? Olha isso aqui, olha isso aqui. Calma lá, calma lá. Olha aqui. Esse pequenininho aqui. Aqui. Que da hora. Faz o seguinte, sobe ali no cogumelo. Aí. Aí você pula pra cima e antes de você cair no chão, você solta de novo. Não, eu já testei isso aqui. Oh! Ai! Meu Deus do céu, hards. Mano, o pior é que eu tava com bastante vida. Meu Deus. Você caiu de cabeça. Quê? Meu Deus, você caiu de cabeça no chão, galera. Por isso que eu morri, rápido. Nossa. Corre pra casa. Olha, tem um vento. Tem um vento parado ali, ó. No ar, tá vendo? Corre pra cá pra você pegar os itens, cara. Tô indo, tô indo. Pelo amor de Deus. Nossa, meu zinho espalhou tudo, cara. Toma, toma aqui também, ó, pra você. Ah, meu, que que é isso? Que diabo é isso aqui? É infestado. Praga, é praga. Olha aí, mano. Vai lá pegar os zinhos, vai perder, ó. Meu zinho tem aqui, ó. Não vou perder não, calma. Vai perder, vai passar. Vai começar a sumir? Que é, cara? Sai daqui. Eu sorto praga no chão. Ai, sortou a praga em mim aqui. A praga tá vindo em mim, velho. Bom, Rars, toma aqui sua relíquia, velho. Que eu preciso testar uns negócios na minha. Ai, eu vou embora daqui, velho. Tá fedendo, hein, Rars. Tem que tomar um banho, velho. Que diabo que é isso aqui, velho? Meu Deus do céu. Galera, tô com um ritual aqui na série, velho. Ritual aqui no meio da vila. Que isso? A partir de hoje, existe o clã da Lua Nova. Um clã onde o único objetivo é proteger as relíquias. Se por acaso você saiba de qualquer caso de roubo de relíquias, contrate um dos membros do clã. Que faremos o possível para recuperá-la. Os membros do clã da Lua Nova andam com esse banner no escudo. Ah, é uma espécie de vingadores aqui, então. É isso? Bom, galera, a parada é o seguinte, velho. Eu quero deixar todo mundo pequeno. Mas antes, eu preciso... Ai, cadê o Rars? Rars saiu já, velho? Ai, eu acho que o Rars saiu, galera. Nossa, eu tinha que ter testado isso aqui nele antes. Mas enfim, deixa eu testar em alguns mobs primeiro. Como eu falei pra vocês, eu quero deixar todo mundo pequeno. Mas eu não sei se isso é possível fazer com a minha relíquia. Até porque, quando eu fico pequeno... Olha o que acontece, galera. Eu não posso usar a minha relíquia novamente. Eu posso até beber um leite. Deixa eu pegar aqui um bard. Calma lá. Ué, eita lasqueira. Tô preso. Tô preso dentro da minha própria base, galera. Deixa eu tentar subir na beira aqui. Eu coloquei o pior bloco ainda, né, velho? Ah, não. Eu não consigo sair. Ah, consigo. Graças a Deus. Olha só, galera. Eu posso até beber um balde de leite. Eu perco o meu efeito, né? Eu tô grandão de volta. Porém, olha só. Eu não consigo mais usar a minha relíquia. Eu tô clicando. Tá vendo? Ela tem um delay gigante, cara. Se eu não me engano, deve ser de uns 17 minutos. 15 minutos, velho. Então, tipo assim, eu não posso usar toda hora, entendeu? E é isso que eu quero testar, galera. Será que eu consigo dar a minha relíquia pra alguém? E essa pessoa, ela também vai ter o delay? Ou cada pessoa tem um delay? Assim, se der certo, galera, a gente consegue ficar todo mundo pequeno ao mesmo tempo, velho. Bom, galera, pra mim fazer esse teste, eu vou precisar de algumas coisas de redstone, por exemplo, como ejetor, né? Porque eu não vou dar isso aqui pra um zumbi, por exemplo. E ele vai usar. Você vê que o zumbi pega na mão, né? Mas, por exemplo, será que o village eu consigo... Ah, não. Eu cliquei no negócio sem querer, velho. Oh, meu Deus. Agora eu vou ter que esperar mais 17 minutos até parar o negócio. Enfim, galera, deixa eu pegar aqui, ó, um liberador. Pegar aqui um liberadorzinho, pegar uma redstone também e uma alavanca. Cara, beleza, galera. Eu vou colocar aqui, ó, a nossa ejetor. Beleza, coloca a nossa relíquiazinha. Meio estranha ela aqui na mão, né? Tudo bem. E vamos ver, galera. Será que se eu clicar aqui, eu consigo usar em algum mob? Aparentemente, não. Eu preciso que o mob esteja bem certinho aqui. É, não dá, galera. Eu acho que usar essa aqui em mob não funciona. Porém, e se eu usar num village? Vai pra cá, village. Beleza, galera. O village tá bem ali. Ah, não dá, velho. Os village não pegam também? Eita, pega. Tá fugindo todo mundo aqui, velho. Seria muito engraçado se a gente tivesse como diminuir os village ou qualquer mob aqui do Minecraft. Bom, parece que os village não vai pegar esse item e muito menos usar esse item, né, galera? Nossa, por um momento achei que tinha pegado, velho. Beleza, a gente sabe que village não pega item, mas existem dois mobs que eu conheço que pegam itens. Tem o zumbi e tem a raposa. Bom, galera, vamos testar primeiro com o zumbi. Eu não sei se o zumbi vai dar certo porque você tem que usar o item. E o zumbi, ele não usa o item, né? Só se for uma espada, por exemplo, na hora dele dar dano. Eu não sei. Talvez ele até use, né? Vamos aproveitar que tá ficando de noite e vamos fazer esse teste. Eu acho, galera, que que a raposa pode dar certo porque eu acho que a raposa usa o item sim, hein, velho. Tá, vamos testar. Tô chegando aqui na costa. Preciso de um zumbizinho. Ali. Achei. Achei o primeiro zumbi. Eu tenho que dar sorte dele pegar o item também, velho. Pega aí. Ai, droga. Pega, pega. Isso. Ah, ele pegou. Ele pegou. Pera, sabe que ele vai usar? Usa. Usa. Usa no esqueleto. Ah. Pera. Não, o esqueleto vai matar. Não mata ele, não. Ele pegou, galera. Ele pegou, mas não tá usando. Ah, por que que ele não tá usando? Usa. Fica pequeno. Será que ele não tá conseguindo ficar pequeno porque tá com delay? Hum, isso pode ser um problema, hein, galera. Se nem o zumbi consegue usar, talvez um player, um outro player, né, não vai conseguir usar também minha relíquia. Tá, vou tentar deixar ele me bater de novo, mas tô com medo de quebrar minha armadura. Usa. É, galera, eu acho que não vai dar certo não, velho, porque quando você clica com o mouse, você dá hit. É a mesma coisa que o zumbi faz, né? E pra você usar o item, você tem que usar o outro botão do mouse, né? Então, o zumbi não ia usar isso aqui. Dá, dá minha relíquia de volta aí, sou. Salafrário. Eu acho que a raposa vai ser a mesma coisa, galera. Talvez ela não vai conseguir usar o item, né? O máximo que ela vai conseguir fazer é só apanhar na boca mesmo e ficar dando dano nas galinhas, né? Ou em qualquer outro mob. Vamos testar outro zumbizinho. Cans que é muito legal, velho. Galera, agora que eu tô vendo aqui, existe um outro mob que ele usa o item. Tem a bruxa, né? Ela pega as poções e toma as poções, né? Mas a bruxa não vai pegar um biscoito e comer um biscoito. Eita, prelo, o que que é isso aí? Esse monte de gente aqui na minha vila. Mano, ficou igualzinho, velho. Nossa, foi muito bom mesmo. Caraca, mas esse lugar tá muito maneiro, velho. O que que você fez aqui, mano? Você replicou tudo, tudo? Mano, tem tudo aqui replicadinho. Inclusive, galera, olha o que que tem aqui pra lá tomar um banho. Chega aqui atrás, aqui, ó. Feche lá, velho. Como assim, cara? Aqui, ó. Chega aí, galera. Caramba, a fonte. Eu só fiz uma piscina, velho. A fontezinha dos desejos. Ô, não joga a moeda aí, não, galera? Que o Harz rouba. Ô, mas pera aí, tá tudo pronto, não. E essa casa aqui, ó, que eu entro e não tem nada. É verdade, ó. E essa aqui também. Isso aí é a casa do figurante, galera. Do figurante. Ô, pessoal, é o seguinte, ó. Vou aproveitar que você está todo mundo aqui. Eu queria fazer um teste. Vocês estão ligados que a minha relíquia, ela me deixa pequeno, né? Sim. Aí que tá. Quando eu fico pequenininho, a minha relíquia, ela tem um delay de mais ou menos uns 17 minutos. Então, tipo assim, eu só posso ficar pequenininho uma vez a cada 17 minutos. Mas, o que que acontece se eu dropar a relíquia pra alguém? Será que essa pessoa também fica com delay? Tá, mas será que é do jogador ou é da relíquia esse delay que dá? Cara, eu não sei. Tomara que seja do jogador. Senão, a gente consegue ficar todo mundo pequeno. Vamos fazer o teste? Vai, vai. Vamos, 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 vamos. Vamos fazer lá na frente, porque aqui não quer não. Chega aqui na frente aqui, galera. Tá bom. Beleza. Não, tem que ser aqui na velhinha aqui, ó. Ó, eu vou ficar pequenininho, aí eu vou dropar pra vocês e vocês vão dropando pro outro, hein? Fou. Fiquei pequenininho, ó. Caramba, o tamanho dele. Eu tô pequenininho. Eu tô pequenininho. Eu tô pequenininho, velho. Não, calma aí. Dropa um foguete. Ó, a relíquia aqui, ela tá com delay, galera, de... Não dá pra ver o delay, mas é bem grande, ó. Vou dropar pro Haars. Pega aí, Haars. Será que vai ficar pequeno? Tá com delay? Ah! Meu Deus, dá pra todo mundo ficar pequeno. Dropa um padinho. Dá pra todo mundo ficar pequeno. Olha isso. Eu vou pegar aí vocês aqui agora, ó. Caramba! Eu quero pegar aí vocês. Caramba! O que é isso, cara? A foguete das formigas. A foguete das formigas. Uou! Mano, eu consigo entrar dentro dos blocos agora, velho. Eu consigo ir embaixo de bloco. Ô, dropa pra mim, dropa pra mim. Dropa de... A gente consegue entrar aqui debaixo, né, só? Caraca, olha isso aí. Olha, olha que legal, velho, nós estamos aqui. Ô, gente, vamos criar... Não, 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 não. Olha isso. Galera, galera, vem cá. Vem debaixo do caldeirão aqui, galera. Vem debaixo do caldeirão aqui. Vem debaixo do caldeirão. Tá aqui, tá aqui. A partir de agora, vocês fazem parte do clã das formigas. Vocês topam? Topamos, topamos, ué. Agora. Agora, tá bom. A nossa base vai ser aqui debaixo do caldeirão. Todo dia, às seis horas, hein? No mesmo horário. No mesmo horário. Nesse mesmo lugar, nesse mesmo horário. Ô, calma aí, ô, Delete. Eu dropei o biscoito e ele sumiu. Ele tá aqui, veio pra mim. Cara, então... Ah, tá, ele veio pra gente, perigo. Então, cada pessoa tem um delay da sua própria... Da sua própria bear, né, vai? É. Ô, suas formigas, eu trouxe uma coisa aqui pra vocês, hein? Trouxe uma em açúcar pra vocês. Aí. Peguei. Bom, galera, basicamente era isso mesmo. Queria fazer um teste. Valeu por fazer aqui a parte do meu experimento. Só que eu quero convidar vocês pra fazer um negócio. O que vocês acham da gente tentar matar o dragão? Todo mundo pequenininho. Pô, louco. Eu? Será que dá, velho? Será que dá, mano? Eu acho que tem fomo. Mano, a gente vai... Como que a gente vai acertar ele, mano? Na verdade, como o dragão vai acertar nós, né? É. Pô, será que o PVP fica igual quando a gente tá pequenininho? Calma aí. Vem aqui embaixo. Vem aqui embaixo que eu quero testar um negócio. Embaixo de onde? Caldeirão? Aqui, aqui, ó. Vem cá, vem cá. Tá me vendo aqui? Tô te vendo. Não, onde? Cadê você? Vem cá, parada aí. Vem cá, parada aí. Olha o Dino. Calma aí. Você vai me dar uma marretada, Dino. Você quer me matar, né, velho? Calma. Será que vai? Eu vou acertar nunca. Eu vou acertar nunca. Nossa, eu não vou acertar nunca. O Dino, você vai matar eu, velho. O Dino, vai matar eu. Não consegue acertar, velho. Eu não vou conseguir matar o dragão. Eu não vou. Eu não vou. Eu não vou. Eu não vou. Mano, não tem como. Ai, eu ainda tenho vindo. Ai, acertou. Que da hora, velho. Mano, muito maneiro, velho. Como? Calma aí, você acertou em mim? Não, eu fui acertar você, Harz. Não, calma aí. Ah, tá. Porque eu tomei um pouquinho dano. O pulo é muito pequeno. É, o pulo é muito pequeno. Verdade. É que, teoricamente, você tá pulando de um bloco só de altura, né, velho? É. É. Eu tô sem armadura, tomei só dois coraçõezinhos. Eu consigo dar um hit em todo mundo ao mesmo tempo. Não consegue nada. Fica todo mundo aqui nesse bloco. Tá. Mano, você achou engraçadão agora, hein? Deixa eu dar leite, deixa eu dar leite. Tá me vendo aqui? Tô. Cranci. O que é que é? Eu tô indo embora. Vai lá. Parece só uma abelhinha, mano. Que da hora, velho. Bom, galera, com isso concluímos que todo mundo ao mesmo tempo consegue usar a minha relíquia. Isso é muito legal. Então, galera, deixa aqui nos comentários. Vamos tentar bater bastante like, porque aí sim, eu vou tentar organizar aqui um mega evento tentando matar o Dragão do Fim.